Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso quadro Manipule Ação. E o tema de hoje vai ser como abrir uma farmácia com manipulação em apenas nove passos. Sim, você que deseja empreender no nicho magistral, essa é a hora. Aproveita que vai ter muito conteúdo relevante aqui para você. E o mercado magistral é um mercado de muitas oportunidades. E a farmácia com manipulação tem uma grande contribuição nesse mercado. Vou explicar um pouquinho sobre a cadeia de suprimentos aqui. É um modelo de negócio de grande oportunidade para você, farmacêutico, que deseja ter seu próprio negócio, que deseja empreender. E você vai ver que não é nem um bicho de sete cabeças. Todo mundo aqui, você tem o potencial para abrir, sim, a sua farmácia com manipulação. Mas primeiro eu queria esclarecer, parece óbvio, mas eu sei que existem ainda muitas dúvidas, se eu vou para a indústria ou vou para a farmácia com manipulação. Alana, eu quero produzir em larga escala. Você vai trabalhar com indústria. E não sei se você sabe, não obrigatoriamente você precisa começar com a indústria de cosméticos ou suplementos. Medicamentos é um outro, eu costumo falar que é um outro patamar. Quando eu falo indústria, eu estou me referindo a indústria de cosméticos e suplementos, que são indústrias que, em termos regulatórios, em termos de investimento inicial, é algo viável. Quando entra aí em termos de empreendimento, de empresa, para você abrir uma indústria farmacêutica, já é um outro nível, porque realmente você precisa entrar aí com um investimento considerável, de milhões a bilhões, na realidade, tá? Então, por isso que eu costumo falar que é outro patamar. Mas dá sim para você começar aí com a indústria de pequeno porte, né? Totalmente viável. Mas antes disso, você pode ter simplesmente a sua própria marca de cosméticos ou suplementos. Bom, mas esse não é o foco da nossa aula, nosso foco em farmácia com manipulação. E eu considero farmácia com manipulação uma mini indústria. Só que você não pode, nesse caso, produzir em escala, né? A farmácia com manipulação, existe alguns geradores de demanda, que é o próprio farmacêutico da farmácia que pode prescrever. Existe uma livre demanda, como os próprios clientes, tá? Que vão à farmácia buscar alguns cosméticos personalizados, suplementos personalizados. Os prescritores, de forma geral, indicam que aderem a tratamento individualizado. Essa classe de prescritores, né? Médicos, nutricionistas, entre outros, profissionais de áreas afins, considero profissionais super diferenciados. O profissional que atua com o tratamento individualizado é um profissional acima da média, sem sombra de dúvidas. O profissional que não está exposto só a prescrever caixinhas, né? Ela está indicando caixinhas, produto pronto, mas prescreve de acordo com os exames bioquímicos ou genéticos relacionados à necessidade individual de cada paciente. Coloca aqui nos comentários o que você acha, né? Sobre a diferença de indústria, farmácia e manipulação, qual nicho você se identifica. A propósito, se você não está inscrito, se inscreve aqui agora no canal. Deixa aqui teu like, tua audiência, tua contribuição vai fazer muita diferença no crescimento aqui no nosso canal, que é o que nos estimula a trazer cada vez mais aula, conteúdo de qualidade aqui para você. Outra diferença bem peculiar do mercado magistral em relação à indústria é que na farmácia com manipulação, você não precisa fazer notificação, comunicação ou até mesmo registro dos produtos que você vem a manipular, mesmo que sejam medicamentos, tá? Por quê? Porque a gente segue uma legislação chamada RDC barra 2007, tá? Que é a última, na verdade teve uma atualização em 2008, mas essa é a principal, que é a RDC que se refere às boas práticas de manipulação, tá? Então, todas as exigências que você deve seguir para garantir um produto de qualidade, segurança e eficácia, tá? Produzido por uma farmácia magistral ou manipulado. Mas o fato é, onde é que eu quero chegar? É que o produto manipulado, eu costumo falar, eu costumo comparar o produto manipulado àquela quentinha que você consome na hora. O produto magistral, seja ele medicamento, cosméticos ou suplementos, produtor meopático, o alopático de forma geral, ele é produzido para o paciente consumir em 30, 60 dias, no máximo 90 dias. Ele é produzido para ser consumido de imediato, tá? Diferente daquele produto produzido na indústria, que é produzido com qualidade de 24 meses, 36 meses. Então, para você lançar um produto industrializado, a parte regulatória é bem mais burocrático. Por conta disso, um dos fatores é fazer estudos de estabilidade, entre outros. Por quê? Porque entende-se que o produto vai ficar a longo prazo ali na prateleira. Produto magistral, não, tá? E isso não quer dizer que a qualidade do produto manipulado seja inferior. Sabe por quê? Porque eu costumo falar, na realidade, eu costumo falar que a exigência é até maior que uma farmácia de manipulação, quando comparado a uma indústria de cosméticos, por exemplo. Por quê? Vou te explicar com a minha opinião sobre isso. Eu atuo nos dois, tá? Sou bem imparcial referente a isso. Mas quando se trata de farmácia com manipulação, obrigatoriamente você precisa, você deve, né? A farmácia com manipulação, ela deve fazer o controle de processo, controle de qualidade, lote a lote. E esse lote, necessariamente, é um produto específico feito para aquele paciente, tá? É dificilmente, raras as exceções, é que uma farmácia vai produzir 10, 20, 30 potes de cápsulas ao dia, tá? A não ser que seja para consumo imediato. Mas de forma geral, farmácia de pequena, médio, forte, vai produzir, vai fazer uma produção para aquele paciente específico. E isso significa um lote. Cada produto produzido é um lote, tá? Então, diferente da indústria que você produz, que nós produzimos dezenas, milhares de cápsulas, de unidades de cápsulas, por exemplo, por lote, né? E daí é tirado a amostragem, a cada, periodicamente, né? Depende aí do processo de produção. Na manipulação, a cada 30, 60 cápsulas que eu produzo, eu tenho que tirar pelo menos 10 cápsulas para fazer, inclusive, o controle de peso, né? Chamado de peso médio. Fazemos também uma formidade de conteúdo, periodicamente. No caso, as farmácias fazem. Então, é muito, é muito, a exigência, quando eu falo em, quando a gente faz uma paragem em relação à exigência, a exigência é tão alta quanto você abrir uma indústria de suplementos, uma indústria de cosméticos, tá? Ou até, muitas vezes, maior, porque a farmácia com manipulação, ela vai produzir medicamento, tá? Vai produzir também medicamento. Doses individualizadas, me permite fazer associações, tá? E quem vai desenvolver essas formações? O farmacêutico, tá? O farmacêutico. Eu costumo, né, trazer aqui um pouquinho da minha história, né, falando sobre farmácia maestral. Eu falei aqui para você que eu atuo nas duas áreas. Por quê? Porque lá atrás, essa foi a minha primeira experiência, meu primeiro ano de farmácia, da faculdade de farmácia, eu atuei, né? Eu atuei no chão de fábrica de indústria farmacêutica. Eu atuei por dois anos e essa indústria foi responsável por um percentual considerável do meu conhecimento após eu me formar, tá? Me agregou muito. E após atuar nessa indústria, né, eu fiquei apaixonada, foi a maior primeira vista pela indústria, pela essa área, né, indústria farmacêutica. Eu fui para um farmácia com manipulação e fiquei ainda mais encantada pelo modelo de negócio que é um farmácia com manipulação, a produção ali individualizada, personalizada, o cuidado com cada paciente. Eu fiquei muito, muito encantada. Então, eu tinha uma paixão pela indústria, mas em termos de campo de atuação e sobre as oportunidades que o farmácia tinha ali, eu desenvolvi um amor pelo mercado magistral. E logo quando eu me formei, eu pensei, nossa, o mercado magistral é um mercado de tantas oportunidades, por que não abrir minha farmácia com manipulação? Mas, por um lado, essa era a minha emoção, né, e o meu lado racional, eu penso, poxa, Alana, mas você não tem nem experiência com farmacêutica. Então, entende mais sobre esse mercado para você abrir a sua própria farmácia. E assim eu fiz, né, passei alguns anos atuando em farmácia com manipulação. Mas eu vi tantas oportunidades nesse mercado que eu resolvi não só abrir a minha farmácia, mas abri várias farmácias no país, né. Em 2014, eu fundei a B Consultoria Farmacêutica e desde então nós apresentamos, desenvolvemos várias soluções para o mercado magistral, assim como para a indústria de suplementos, de cosméticos também, do desenvolvimento de produto até a área comercial. Entretanto, teve um momento que eu tive que realmente foi divisor de águas na minha vida, que foi quando o meu chefe, né, quando eu atuava ali na farmácia, já tinha três anos ali de experiência em farmácia com manipulação, ele me fez uma proposta de ser a sua sócia, né, em uma das farmácias que ele tinha. E meu coração fez eu seguir com o meu propósito, né, de abrir várias farmácias no país. E hoje é que é o meu lado, né, como gestora da B Consultoria Farmacêutica, eu sou sou fundadora da B Consultoria Farmacêutica e amo estar no laboratório, desenvolvendo testes no laboratório dos nossos clientes, mas também amo levar também o olhar de gestão, o olhar comercial. Por isso hoje a gente, eu, de dois anos para cá, eu atuei, estamos atuando fortemente nessa solução, né, de mostrar para o farmacêutico que sim, existe um mar de possibilidades para esse modelo de negócio, seja através de mentoria, seja através de consultoria, não, eu não estou querendo aqui te vender qualquer produto, tá, eu só quero falar aqui que você não está só. Se esse é um sonho, né, sendo você farmacêutico ou não, se esse é um sonho seu, se é um desejo, né, de atuar no mercado farmacêutico, vai fundo, porque você não está só. Temos aqui na B Consultoria Farmacêutica, não só eu, mas uma equipe fantástica, uma equipe super preparada para te ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, eu não abri minha farmácia com inflação, de primeira, porque eu tinha uma insegurança. Tanto é que eu fui buscar experiência para, só depois, abrir a minha farmácia. E aí, visando as oportunidades e propósito, né, surgiu um propósito em mim de abrir outras, né, de ajudar farmacêuticos e empresários abrirem as suas farmácias. E acabou que eu deixei esse, não sei se mais sonho, né, não sei se era bem um sonho, porque sonho a gente não desliga. Mas deixei essa vontade, na época, de lado, por conta de um propósito maior que surgiu durante o caminho, né, ao longo aí 12 anos, tá? Bom, então, a primeira pergunta que eu te faço é, você quer produzir em larga escala? Então, o mercado maestral, definitivamente, não é para você. Alana, mas eu vejo algumas farmácias aí expondo produtos na prateleira, ou até está atuando em e-commerce. Sim, mas não é, ocorre sim, tá? Mas não é por vias normais. Você tem que ir aí por vias de eliminar, tá? E existem empresas, inclusive, específicas para isso, tá? Um setor jurídico, especialista, para te ajudar a produzir em maior escala, trabalhar com e-commerce através de farmácia e manipulação. Estou falando aqui a regra geral do negócio, tá? Outro ponto, né, que é importante frisar, é que muitos empresários vêm me procurar com a ideia de que, Alana, eu tenho uma marca de suplementos, ou tenho uma indústria de suplementos, mas eu quero abrir uma farmácia e manipulação para produzir fitoterápicos e medicamentos através do e-commerce. Porque quando se tem uma indústria de suplementos, né, é limitado, você é limitado a produzir a categoria de alimentos, na realidade, né, a indústria de alimentos. E você é limitado a produzir a vitamina D a uma determinada concentração, por exemplo, biotina, no máximo 45 mil programas, então existe toda uma limitação. Fitoativos, não são todos os fitoativos que você pode produzir, na realidade é bem limitado, só são aqueles publicados, permitidos na IN28, então tem uma série de limitações na indústria de suplementos. E eu percebo muito que muitas vezes aquele detentor de marca, né, o empresário que tem a marca própria, tem sua indústria de alimentos, quer abrir uma farmácia com uma implação visando em expandir, né, a parte de medicamentos, né, produtos classificados como medicamentos para o e-commerce. e você pode ter problemas regulatórios no futuro, né, você pode se deparar com um problema regulatório perante a Anvisa, tá, então fica um alerta aí se você quer abrir uma farmácia com uma implação só para vender e-commerce, ou e-commerce, né, medicamentos ou produtos que não estão aí dentro da classe de suplementos, pode, você pode ter barreiras lá na frente, fica aí um alerta, tá. Agora, se você quer atender pacientes e prescritores através do tratamento individualizado, esse é o melhor modelo, né, o melhor modelo e o mais apropriado modelo de negócio, tá. E você vai poder produzir cosméticos, medicamentos e suplementos de forma individualizada, tá. Bom, e logo no início eu falei que a farmácia com manipulação, farmácia de manipulação, como se queira chamar, é um modelo de negócio que muito contribui com um setor chamado setor magistral, mas não esquece que tem outras empresas envolvidas nessa cadeia, que é desde o fabricante do insumo, tá, que esse insumo pode ser um insumo químico, um insumo cosmético, um insumo classificar uma matéria-prima para produzir medicamento, um fármaco mesmo, tá. Existem os fornecedores barra fabricantes, né, distribuidores de embalagens, por exemplo, e várias outras empresas relacionadas ao setor, empresas de tecnologia, inclusive, queria mandar aí um abraço especial para a Prime Software, que é o patrocinador aqui do nosso canal. A Prime Software, ela é uma dessas empresas, né, que estão, que está nessa cadeia, que ela fornece tecnologia, né, o sistema de gestão, Prime Pharmacie, Então, existem várias e várias empresas envolvidas nesse setor que vão, que são desde fabricantes ou simplesmente distribuidores, distribuidores de insumos. Alana, qual é a diferença? O fabricante ou até importador, ele fornece as matérias-primas em commodities, em altas quantidades, por exemplo, uma tonelada de determinada matéria-prima, tá. Então, a quantidade mínima é muito elevada. Por isso que esse fabricante ou importador, ele pode fornecer, sim, diretamente para uma indústria. Não sei se vocês sabem, tem conhecimento disso, mas muitos, muitos, muitos fabricantes de insumos são aqueles mesmos que fornecem para a farmácia com manipulação são os mesmos que fornecem para uma determinada indústria. Só que a indústria, pela escala, ela acaba adquirindo direto da fonte. Farmácia com manipulação, não. Para você ter ideia, a vitamina D, a gente compra a vitamina D fracionada em um pacotinho de um grama. Finasterida, um grama. Então, existem alguns insumos de baixa concentração que a farmácia com manipulação ela adquire de forma super fracionada, tá? Se chama matérias-primas que a gente adquire, né? A farmácia adquire de um quilo, de cinco quilos, de dez quilos, tá? Então, vai depender aí da necessidade da farmácia. Então, por isso, existe um intermediário que é o distribuidor barra fornecedor. Esses fornecedores, eles adquirem esses insumos de um determinado fabricante, fracionam e fornecem para as farmácias com implantação. Existem fornecedores incríveis, tá? Importante frisar que a farmácia com implantação deve qualificar esses fornecedores. É uma exigência, tá? Não dá para comprar de qualquer... adquirir matéria-prima de qualquer empresa. Existe todo um processo de qualificação do fornecedor e, na maioria das inspeções, o órgão sanitário avalia isso, tá? De quem você está adquirindo as matérias-primas. E a farmácia com manipulação, diferente da cadeia lá da indústria, que a indústria produz e vai para um PDB, um ponto de venda, que é a drogaria, e vai para o cliente final. Na manipulação, não. Na manipulação, adquire os insumos, embalagem, ativos, excipientes e transforma em um produto final. E a farmácia com manipulação dispensa esse produto final. Ou seja, a farmácia com manipulação é o produtor e também é ela que fornece, ela que tem um contato direto para o cliente final. Então, esse é um ponto-chave da farmácia com manipulação. Por quê? Porque ela tem um poder de não só produzir o produto, mas já atender diretamente o consumidor final. E isso é incrível. Você atender, você impactar diretamente na saúde personalizada, tá? Bem, Alana, e o que eu preciso para abrir minha farmácia com manipulação? Para colocar uma farmácia com manipulação? Obrigatoriamente, eu preciso ser um farmacêutico? Você não precisa ser um farmacêutico. Se você não for um farmacêutico, você pode ser o representante legal. Entretanto, o farmacêutico, você precisa contratar um farmacêutico obrigatoriamente para ser o responsável técnico. Todo rótulo que você observa de farmácia com manipulação tem o nome lá do responsável técnico, tá? Rótulo de medicamento, de produto manipulado, né? Seja medicamento, suplemento, cosmético, entre outros. Vem lá a formulação, a composição, o prescritor, várias outras informações e o responsável técnico, que sim, deve ser um farmacêutico. Alana, ok, eu sou farmacêutica, mas eu não tenho experiência na área, não tenho especialização. Também não tem problema. O que eu sugiro que você faça é uma imersão. Busque imersões na área. Busque entender sobre esse modelo de negócio. Converse com pessoas que já estão inseridas na área. Vá em feiras, em eventos, tá? Para você ter uma visão geral sobre esse negócio. Eu tenho certeza que quando você imersina esse negócio, você não vai querer outra coisa. Porque quem vê, não desvê mais. É um mercado, de fato, apaixonante. É importante, claro, você se organizar para ter um capital de investimento, tá? Alana, não tem um centavo no bolso. E agora, busque um investidor, busque um só, tá? Para que junto vocês agreguem e construam aí um modelo de negócio nesse mercado que só cresce, tá? Alana, enquanto eu preciso para esse investimento inicial, eu não posso dar números concretos, porque vai ter muitas variáveis aí, tá? Mas o que eu posso te convidar, vou deixar aqui o link na descrição do contato da nossa equipe para fazer uma reunião consultiva comigo, que eu vou te dar todas as coordenadas, tá? E vou te dar, sim, uma previsão do seu capital inicial, porque eu vou precisar saber qual é a localização, número de habitantes da cidade, qual é o nicho que você deseja atuar, ou pelo menos tenha uma noção, se você já tem um local, se você já tem uma área, qual é a previsão para investir na obra, tá? Então, tem muitas variáveis que vão influenciar nesse capital inicial para você investir nesse negócio, tá? E, é sim, você precisa, não dá, não é um modelo de negócio, né? Que a gente presta serviço, mas você vai produzir, né? Um medicamento, um suplemento, um cosmético, então, é que é toda uma infraestrutura física, tá? Então, essa infraestrutura, ela tem que atender as boas, a legislação, tá? A RDC-67, o fluxo dessa estrutura, tanto é que essa é uma das etapas, tá? Para você abrir a farmácia com manipulação, aprovação do projeto arquitetônico, tá? Mas, antes disso, eu vou falar sobre essa etapa, eu vou falar sobre os novos espaços para você abrir a farmácia com manipulação, mas, antes disso, eu quero te falar sobre os quatro pilares para você que quer abrir sua farmácia, ou até você já tem uma farmácia, mas você quer fazer essa farmácia crescer, você precisa ter uma expertise na área regulatória ou contrate um profissional especializado na área, você precisa ter uma expertise técnica e eu não terceirar, se eu fosse você, eu não terceirizaria, o que é terceirizar? Ah, Lana, eu vou abrir, mas eu vou contratar uma pessoa que sabe, mas não dá para você ficar dependente dessa pessoa, desse profissional, para tomar determinadas decisões relacionadas à gestão, como compra de matérias-primas, custo, alguns custos relacionados, tá? Custos relacionados a processos, por exemplo, então é importante você ter um amplo conhecimento sobre a parte técnica, sobre quais tipos de equipamento você deve comprar, ok? Então, o pilar técnico é um pilar muito importante e é de fundamental importância que você estude em vários cursos aí na área, não necessariamente precisa ser uma especialização, nós temos aí um método para te oferecer, que é o método Manipul 5.0, não abra as inscrições todos os dias do ano, algumas datas específicas do ano, que a gente tem todo um acompanhamento, mas o que eu quero te falar é que não precisa você estudar por dois anos, tá? Para se especializar, dá para você sim pegar essa bagagem em um curto período de tempo, então é o que o nosso método oferece. Só que, o que é que eu percebo muito, nós farmacêuticos, e eu me incluo nisso, a gente ama, nós amamos o quê, o quê, o quê? Nós amamos um equipamento, nós amamos adquirir esses equipamentos maravilhosos, a gente fica aqui babando, se desistindo desse equipamento, é real, é real, e eu também sou assim. Entretanto, você farmacêutico futuro, ou futuro dono de farmácia, ou que já é dono de farmácia, você precisa sim ter domínio em outros pilares, você precisa, por exemplo, ter estratégias comerciais, você precisa gerar demanda para o teu negócio, então, a partir de uma série de estratégias comerciais e de marketing, claro, você vai gerar, você vai fazer com que os clientes cheguem na tua farmácia, que as receitas cheguem na tua farmácia, e sim, é você que tem que gerar essas estratégias, as receitas, gente, não caem do céu. Farmácia com manipulação é um negócio que dificilmente, eu nunca vi, nesses 10 anos de consultoria, eu nunca vi um negócio dar errado, mas eu já vi, claro, alguns negócios com maior tempo para engrenar, justamente por o farmacêutico ou dono de farmácia negligenciar a área comercial, gente, a área comercial é tão importante quanto a área técnica, ok? E claro que você precisa ter um olhar de gestão, gestão financeira, gestão de pessoas e gestão de processo, que é o nosso quarto pilar. Então, você que pensa em abrir sua farmácia com inflação, ou você que está com a farmácia, sua farmácia estagnada, olha para um desses quatro pilares, que possivelmente, principalmente esses dois últimos, como é se abrir, são pilares que acabam impactando no crescimento da sua farmácia, se você não estiver conduzindo de forma correta, tá? E você que está abrindo, foca primeiro nesses dois primeiros pilares, que é o que vai fazer a tua estrutura acontecer, e obviamente você não consegue abrir uma farmácia sem o pilar regulatório e técnico, mas antes da sua farmácia abrir, é importante você já ter o teu setor comercial desenhado, né? As tuas estratégias no comercial, estratégias de marketing, além de ter um bom sistema de gestão entre outros fatores relacionados à gestão do teu negócio. Agora vamos para os passos de abertura de farmácia com manipulação, que é o tema real da nossa aula, mas eu não poderia chegar, simplesmente chegar nessa aula, falar os passos e ir embora. Eu preciso te dar esse embasamento, que inclusive alguns pontos que eu falei aqui anteriormente são perguntas que eu recebo o tempo todo, então eu resolvi já trazer aqui para essa aula. Bem, mas eu vou até deixar aqui em tamanho maior, mas por onde você deve começar? Qual deve ser o seu primeiro passo, você que quer abrir farmácia com manipulação? Você precisa ter um plano de ação, ter um plano de negócio, ter um planejamento orçamentário. Não necessariamente você precisa, Alana, eu preciso ter o valor total? Se você tiver uma previsão, se você tiver uma previsão de crédito, alguma carta de crédito futura que você possa vir a desfrutar, ok, tá? Você pode começar com 50% do valor e mais na frente pegar esse empréstimo no banco. Agora, claro, não dá para simplesmente sair pegando empréstimo no banco, você precisa, o plano de negócio vai te dar um grande direcionamento sobre o prazo de retorno de investimento, ponto de equilíbrio, então por isso que você precisa ter todas essas informações, investimento no equipamento, matéria-prima, tomagem de lucro, o plano de negócio é isso, tá? O consultor financeiro, ele vai comparar os produtos que você mais vai ir a vender, mas vai vender e com essa curva, né, avaliando os custos, custos fixos, custos variáveis, margem de lucro, ele vai ter uma previsão do retorno de investimento do negócio e quanto a tua farmácia vai precisar vender para chegar ao ponto de equilíbrio. Praticamente 100% dos planos de negócio com que eu contribuí, a gente não executa o plano de negócio, mas eu já contribuí bastante com o consultor financeiro, passou no teste. Agora eu já vi, eu já vi gente real, e o negócio não deixou de dar certo, olha isso, né, a pessoa falhou e ainda assim o negócio deu certo, a pessoa investindo muito, por exemplo, em farmácia do interior não dá para você investir quase um milhão, a não ser que você trabalhe com e-commerce, né, com outro chateu de negócio que consiga expandir aí para a tua região. Mas, você tem que ter um teto orçamentário, porque eu costumo, inclusive, comparar farmácia com manipulação com uma festa de casamento. Com os mesmos itens de uma festa de casamento, vestido de noiva, bem casado, bolo, convites, enfim, todos aqueles itens de chateu, você consegue fazer, né, uma festa de casamento de 20, 30, 40 mil, a festa de casamento de um milhão. Farmácia com manipulação, assim como qualquer negócio, ou até uma reforma na casa própria, por exemplo, se com os mesmos itens, os mesmos equipamentos, uma balança, na realidade não vai ser só uma balança, mas exaustores, tá, todos os itens que é necessário para abrir uma farmácia com manipulação, além da infraestrutura, pia, parede, layout, fachada, área de recepção, você pode abrir uma farmácia com manipulação com mais de um milhão de reais, ou com 300 mil reais, um exemplo, tá, então existe, obviamente, um teto, e é importante você ter esse planejamento orçamentário e ser pé no chão, tá, gente, não dá para comprar, vamos dar um exemplo de uma pia, né, não dá para comprar uma, se você, dependendo do seu orçamento, vai ter ali uma torneira que vai atender, vai fazer a mesma função, de 100 reais uma torneira e de 30 reais, tá, as duas vão fazer a mesma função, vão entregar da mesma forma, você compra uma torneira, aí eu vou comprar essa, porque essa tem um design mais bonito, então, você tem que ter muito cuidado, tá, você tem que ter muita clareza do teu plano orçamentário, esse vai ser um ponto chave para lá na frente você trabalhar, trabalhar com tranquilidade, ok? após esse estudo de mercado, tá, levantamento de custos, fazer um planejamento orçamentário, não falo nem plano de negócio em si, não é obrigatoriamente você fazer um plano de negócio, um especialista, mas você ter essa visão, você ter um plano, tá, é importante, você vai para a escolha do espaço físico, certo, é muito importante frisar, enfatizar que essa etapa também é um momento decisivo para o teu negócio dar certo, tanto em relação à área, tá, opte por uma área mínima de pelo menos 80 metros quadrados, se a sua farmácia for de pequeno porte no interior, tá, dá para começar com 80 metros quadrados, mas, dependendo da tua região, você não pode ter uma área que pode limitar o teu crescimento, já aconteceu com clientes nossos, de, em dois, três anos, né, precisar abrir uma segunda loja, isso é positivo, por um lado é muito positivo, né, ou mudar, tá, não clientes de abertura, mas clientes de visitação, né, outros clientes que a gente pegou a farmácia rodando, é, precisar mudar, inclusive, na pandemia, olha que incrível o poder desse negócio, né, farmácias na pandemia crescendo, mas vamos lá, então tem muitas variáveis referentes à escolha do espaço físico, né, não dá para eu pontuar tudo aqui, né, pelo tempo da aula, é, após a escolha do espaço físico, você vai trabalhar com o projeto arquitetônico, claro que você vai precisar contar com o arquiteto, certo, o ideal é que ele seja especialista, mas se ele não for especialista, é importante você ter um consultor, para passar todas as orientações referente ao fluxo, aos processos de uma farmácia com manipulação, tá, então, projeto arquitetônico aprovado, você vai para a etapa de infraestrutura, continuar na etapa de infraestrutura, mas você vai avaliar os equipamentos, fazer cotação de equipamentos, adquirir os equipamentos em paralelo com a obra, tá, exaustores, por exemplo, já vai montando banco de formulações, já vai, já vai desenrolando aí, outros pilares relacionados ao projeto da tua farmácia, tá, há quem ache, há quem diga que, Alana, nesse momento eu vou comprar matéria-prima de forma alguma, você não tem toda a documentação até então necessária, para você conseguir comprar matéria-prima, matéria-prima é uma das últimas etapas, combinado, então, você vai, vai focar nesse momento, enquanto a obra acontece, vai cotando os equipamentos, tá, fundamentais para a estruturação do negócio, do teu negócio, e trabalhando com todo aquele pilar que eu falei, né, regulatório, para que você faça o peitonamento da licença sanitária, certo, Alana, é, o AAF, né, autorização de funcionamento, é só após o peitonamento da licença sanitária? Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, sim, eu só conseguia fazer o peitonamento da AAF, após o laudo, que é o laudo da licença sanitária, né, após a vistoria que o órgão municipal, o órgão local, né, municipal e estadual, emitia pós-vistoria. hoje você pode emitir a AAF, até quando abre o, quando faz a abertura do CNPJ, mas eu achei o desnecessário, e a AAF sai com 30, 45 dias no máximo, só frisando que a AAF é um, é emitido, é um peitonamento eletrônico que você faz pela Anvisa, que é o órgão federal, tá, a licença sanitária, quem vai emitir esse documento é o órgão municipal ou estadual, ok? Então, você tem que se informar, recomendo que você vá na secretária de saúde, aí, do teu município, tal, do teu estado, levantar essas informações, ok? Então, dois, existem vários outros documentos relacionados, mas esses dois são considerados principais, para você, de fato, conseguir comprar, adquirir as matérias-primas, claro que para você ter a licença sanitária, você tem que estar toda a tua gestão da qualidade, manual de boas práticas, POPS, tem que estar com uma série de documentações, que são regulatórias, relacionadas à parte regulatória, que é pré-requisito para a aquisição da licença sanitária, tá? Então, uma vez que você tem a licença sanitária, tem a AAF, agora sim, é hora de fazer a aquisição das matérias-primas, embalagens, tá? Produtos correlatos. É hora de, inclusive, instalar o teu sistema de gestão, o sistema que nós indicamos aqui, é o Prime Pharmacie, tá? E, assim, eu recomendo de olhos fechados, porque é o sistema que os nossos alunos, nossos mentorados, nossos clientes à consultoria, vem adquirindo, e é só elogios. Vou deixar aqui um QR Code na tela, em algum local aqui da tela, tá? Para você ter mais informações, você pode estar marcando aí uma demonstração com o sistema de gestão. Sistema, ok, matérias-primas chegaram, aí você vai para implantação de processos, implantou os processos, vale dos processos, funcionamento, e tua farmácia vai ser inaugurada. Uau! Tua farmácia é inaugurada, e aí você vai trabalhar para o crescimento da tua farmácia, para chegar ao ponto de equilíbrio, para superar esse ponto de equilíbrio, para começar a ter o retorno do teu investimento inicial, e é só sucesso. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo, eu espero que eu tenha contribuído com esse sonho, com essa vontade de ter sua própria farmácia com manipulação, de abrir a tua farmácia com manipulação. O recado que eu te dou é não desista, segue em frente, você não está só. Eu estou aqui para te ajudar, e se você quer saber mais sobre esse mercado, venha participar da Jornada da Manipulação Magistral, um evento 100% online, 100% gratuito, e em uma das aulas eu vou te mostrar sobre as grandes oportunidades desse mercado, vou trazer dados mercadológicos. Se você é farmacêutico, está desanimado com a área que você está atuando, também é uma excelente oportunidade para você se tornar um farmacêutico, mais seguro, mais valorizado no mercado magistral, e que ganhe de 5 a 10 mil reais por mês. Vou deixar aqui o link na descrição, se inscreve, e eu te espero lá. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, muito obrigado por sua audiência, a sua audiência é fundamental para nós, junto com o nosso propósito, de fomentar esse setor, de fazer esse setor crescer ainda mais, de te tornar um profissional ainda mais preparado para esse setor. Então, a tua contribuição aqui com o nosso canal, deixando teu like, teu comentário, com certeza vai ser chave para fazer o nosso canal crescer e a gente seguir aí com o nosso propósito. Ok? Então, te vejo no nosso próximo manipulação e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.